Ela é uma nega aprendada Não dá um carinho, não faz cafuné E vira de lado e diz que não quer É complicado entender o coração da mulher Ela é uma nega aprendada Faz amor como ninguém Se eu fico em casa, não vou pra gandaia Ela fica feliz, diz que tá tudo bem Se eu viro o jogo, ela fica zangada E na madrugada ela não quer me dar Não dá um carinho, não faz cafuné E vira de lado e diz que não quer É complicado entender o coração da mulher Ela sempre arruma um jeito Para me contrariar Não sei aonde ela quer chegar Se ela lava, me põe pra passar Faz o rango, me põe pra lavar Ainda pede pra levar o cachorro pra ir passear Se peteca pra ir ao mercado Meus trocados já ficam por lá Ainda quer que eu arranje um bico Que é pra melhorar Abre o olho, tem outra de olho Querendo chegar Ela é uma nega aprendada Faz amor como ninguém Se eu fico em casa, não vou pra gandaia Ela fica feliz, diz que tá tudo bem Se eu viro o jogo, ela fica zangada E na madrugada ela não quer me dar Não dá um carinho, não faz cafuné E vira de lado e diz que não quer É complicado entender o coração da mulher Ela sempre arruma um jeito Para me contrariar Não sei aonde ela quer chegar Se ela lava, me põe pra passar Faz o rango, me põe pra lavar Ainda pede pra levar o cachorro pra ir passear Se peteca pra ir ao mercado Meus trocados já ficam por lá Ainda quer que eu arranje um bico Que é pra melhorar Abre o olho, tem outra de olho Querendo chegar Ela é uma nega aprendada Faz amor como ninguém Se eu fico em casa, não vou pra gandaia Ela fica feliz, diz que tá tudo bem Se virou o jogo, ela fica zangada E na madrugada ela não quer me dar Não dá um carinho, não faz cafuné E vira de lado e diz que não quer É complicado entender o coração da mulher Ela é uma nega aprendada Faz amor como ninguém É, carica É, meu compadre Feijão Ela faz o feijão da resposta Essa nega é uma sensação, hein Não larga essa nega, não Não vou larga lá, não Tá juntinho e misturado Coisa linda, maestra